Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui pra mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo pra você os melhores e piores momentos do FUT Champions Parte 1 de 3 E galera, o grande objetivo dessa série do canal é evoluir a nossa gameplay e eu mostro isso pra vocês pra que de alguma forma eu consiga te ajudar a evoluir a sua gameplay e simultaneamente você me ajudar, beleza? Então se você identificar alguma falha que a gente está cometendo, cara, por favor, vai lá nos comentários deixa o seu comentário pra gente poder analisar e evoluirmos juntos, beleza? Pra quem é novo por aqui, aproveita pra se inscrever, ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo que postarmos aqui no canal e se você gostar do nosso conteúdo, mano, eu disse só se você gostar do nosso conteúdo deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais, beleza? Vamos colocar uma meta de like nesse vídeo 100 likes, 100 likes, chuva de likes aí bora pra cima então, beleza? Já separei aqui, eu vou minimizar a nossa tela aqui vou minimizar a minha mini facecam vou minimizar outros itens aqui também, tá? pra gente poder ter apenas a tela com o vídeo, ok? que é esse daqui já está em ponto de partida a gente começa ali com o nosso time que você já conhece primeiro jogo, né? 0 barra 0 colocamos aí o controle pra que possamos identificar também o que estamos fazendo em termos de gameplay eu acho que isso ajuda o primeiro adversário tem um time com um ataque razoável tem uns icon como o pessoal costuma dizer uns icon bosta ali tem uma defesa bugada mas ainda assim é um time fraco vamos torcer pra que esse adversário não dificulte o nosso jogo galera, lembrando que eu não me recordo, tá? de todos os jogos de todos os momentos então, isso é interessante porque vamos conseguir analisar tudo do zero beleza? então, primeiro lance e aos 10 minutos do jogo a bola sobrou na canhota do Cruyff e aí, meu amigo não teve perdão 1x0 Johan Cruyff vamos pra cima aquela típica jogada que o cara passa e você sabe que a bola vai entrar então, aí mais uma jogada começou ali na intermediária o Gullet pro Neymar Gullet CR7 golaço e olha a reação do streamer parece um pro player que isso, mano jogando final de campeonato vamos lá já no segundo tempo Johan Cruyff drag back CR7 sobrou ali fácil pro CR7, né? realmente a zaga do adversário muito fraca para conseguir evoluir né? pra poder conseguir ganhar de um CR7 de um Cruyff o cara tem que jogar bem tá? se não jogar bem o time faz muita diferença então 3x0 aí já no final do jogo o juiz vai apitar o jogo ficou 4x0 tá? eu não mostrei o outro gol pra gente poder ganhar tempo não ficar assim um vídeo muito longo e muito cansativo porque quando a gente tá acertando é tudo muito mais fácil ok? o detalhe é quando a gente tá errando dominamos completamente o jogo uma estatística que me interessa muito é a precisão no passe é algo que eu tento tá? pra poder melhorar e é isso daí vamos para o segundo jogo estamos 1x0 pegamos um time aí como que eu posso te dizer é um time humilde tá? não posso falar o contrário é um time humilde mas é um time que tem alguns jogadores ouro e alguns jogadores que podem complicar se a gameplay do adversário for muito boa temos que prestar bastante atenção nesse detalhe ok? jogando agora fora de casa Lautaro Martini solta a bola vamos lá primeira jogada aos 6 minutos já sobrou pro Cruyff de primeira golaço esse chute do Cruyff mano quando a máquina quer que entra ou melhor quando a máquina não tá manipulando ele é muito eficiente cara ele é muito eficiente comemoração para poder tentar estressar o adversário fazer ele perder o psicológico deixa a comemoração até o final e vamos lá agora Curtois vai sair com a bola errou pro SM o Cruyff roubou CR7 deu no Messi fácil fácil Curtois saiu jogando completamente errado galera tem que tomar muito cuidado com essa saída de bola a gente costuma fazer algumas coisas completamente erradas no caso agora foi o adversário mas a gente também costuma cometer alguns erros né mais uma saída de bola dele ali vamos ver ok Maldini pegou Maldini tá lá na intermediária deu no no Gullit a bola já tá lá no Cruyff CR7 caixa 3 a 0 Diego 13 21 45 pediu um pause será que ele vai quitar eu acredito que sim né aos 67 minutos 3 a 0 não tem muito mais o que fazer principalmente pela diferença de time o adversário quitou vamos analisar as estatísticas dominamos completamente os jogos só precisamos melhorar aí a precisão no passe nesse jogo não foi muito bom tá vamos aí para o nosso terceiro jogo aí um adversário com um time um pouco mais forte tá do que os outros dois não é um time muito mais forte mas é um time relativamente mais forte com alguns jogadores ali bem bugados Kaká Prime que é uma boa carta apesar de ser bem duro vamos jogar em casa parece que eu estou com algum problema para poder jogar em casa estou com alguma dificuldade aos 6 minutos o adversário vai descendo ball roll veio errou deu no Messi o Messi vacilou ali o Cruyff tentou voltar para ajudar defendi com o SM soltei o SM passei direto com o Cruyff o Gullit foi cercar deixou o meio deixei vazio e meio para o Modric aí deu no Rodrigo para o Modric caixa eu deixei a jogada toda galera para mostrar como eu falhei na marcação dava para ter feito uma marcação muito melhor então méritos para o adversário e uma falha completa da minha parte vamos lá agora já no segundo tempo aos 71 minutos não consegui produzir praticamente nada lá vem o adversário fake shot Muniain o adversário veio o adversário veio vindo veio vindo veio vindo a gente não cercou os espaços não defendemos como deveria vacilamos na marcação na lateral e também na entrada da grande área parecia que estávamos em outro planeta aos 76 minutos Neymar Ronaldo Croif chutou caixa 2x1 ganhamos ali uma sobrevida para voltarmos ao jogo e quem sabe almejar algo a mais então vamos lá mais um ataque agora aos 80 aos 90 a bola passou aos 90 é perigoso lá vai o Croif o Messi deu no Croif de novo segurou drag back para o Ronaldo nossa nossa meu Deus o adversário vai à loucura ele tomou nos acréscimos ele tomou nos acréscimos TR7 ele fez um fake shot ganhou no corpo ganhou no corpo do Roberto Carlos galera por isso que eu tirei o Roberto Carlos do meu time é uma carta com algumas falhas mas aí agora vamos lá para a prorrogação Kaká soltou nossa a bola entrou e agora e agora e agora fiz certinho cerquei certinho mas a bola volta no Kaká o Kaká dá um drag back bota na área a bola passa pelo Maldini bizonhamente nossa para tá certo que a gente defendeu mal né mas poderíamos ter ali uma uma melhor sorte é infelizmente esse jogo aí não deu para ganhar poderíamos ter tido melhor sorte mas acabamos encontrando aí a nossa primeira derrota no Futechampions infelizmente bom então vamos aí para o nosso quarto jogo é um time um pouco melhor na verdade sim é em algumas partes um pouco melhor do que a gente enfrentou anteriormente em outras partes um pouco pior tem ali algumas cartas perigosas vamos lá outro jogo em casa agora estamos com duas vitórias e uma derrota rola a bola já colocamos ali na 4,2,3 o Messi soltou no CR7 será que é gol? será? o linda sobrou fácil ali para o Croft o Croft foi acompanhando certinho não teve o que fazer o adversário então vamos lá mais um ataque aos 41 minutos do primeiro tempo o Croft soltou ali no CR7 o CR7 deu aquela levantada para o Golitão o Golitão não perdoou é caixa bom aí o jogo já estava 6 a 0 o adversário simplesmente largou o controle e não deu para ele dominamos completamente o jogo o adversário não chutou nenhuma vez tivemos ali uma boa precisão no passe e aí agora a gente vai pegar um time cheio dos SBCs lotado dos SBCs e um time digamos equilibrado um time controlado talvez talvez possamos falar dessa forma então mais um jogo em casa a gente sabe que jogar em casa para mim tem sido uma dificuldade a gente a gente dá aquela tremida mas vamos lá Cruyff opa linda Cruyff golaço eu achei ali que o Davi Luiz poderia ter interceptado essa bola melhor mas o Cruyff é o caro Cruyff acertam as bolas que não tem lógica aí lá vem o Hulk na entrada da área drag back Lucas segurou Del Piero nossa Del Piero achou Ronaldo meu Deus meu Deus nunca que a gente pode deixar um Ronaldo tão livre na entrada da área nunca agora lá vem o adversário de novo aos 81 minutos aos 80 ai 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 1x1 Ciprien bem Éder nossa meu time meu Deus galera meu Deus o que que meu time fez ali cara ridículo no acréscimo será que de novo de novo nossa mais um gol nos acréscimos linda linda Ronaldo driblou o goleiro golaço nos acréscimos jogada bem construída tá não foi de bola sobrada nem nada só tivemos bastante paciência mesmo vamos aí para a prorroga pinto perdão direto para os pênaltis não teve nada na prorrogação a gente vai direto para os pênaltis esse jogo eu não me recordava dele então se socão bateu pra fora o James vai chutar oh James não James não é assim Fred bateu no meio ou Sim Pegamos pela jogadinha aqui galera tá ligado olha o CR7 como que ele bate meu meu o CR7 do cara vai lá fez nossa o cara acertou o canto o Ben Eder não erra né o Ben Eder o Ben Eder é o cara perdemos mais uma partida aí no quinto jogo infelizmente tivemos uma derrota ficamos aí 3 barra 2 até agora o que eu consigo perceber uma dificuldade pra poder defender as partidas galera confesso que estão bem lisas tá joguei durante a madrugada então as partidas estavam ali bem bem lisas tivemos domínio do jogo mas não conseguimos converter isso em em um resultado positivo mais um time aí inferior ao nosso não é um time ruim tá não é um time ruim mas é um time bem inferior ao nosso vamos ver o que que vai dar mais um jogo em casa não sei porquê galera nessa WL peguei e olha não forcei nenhum tá não é que eu estou forçando jogar em casa todas as partidas eu estou entrando normalmente não estou forçando e estamos conseguindo jogar em casa não sei porquê tá ela vem adversário abriu no meio nossa entrou nossa o SM podia ter pegado aquela bola deu no Del Piero voltou no Rodrigo caixa facilmente o SM poderia ter pego aquela bola o adversário já está com o jogador a menos né lá vai o Gullit o Gullit nossa senhora ganhou no corpo soltou pro lado ganhou de novo caixa esse é o Gullit que a gente gostaria de ver sempre né quando a máquina não ferra com o Gullit é desse jeito o Cruyff deu CR7 um elástico ali que chutaço do Cruyff essa bola viramos o jogo né vamos aí para mais um lance lindo CR7 CR7 conseguiu sair da marcação tá CR7 conseguiu sair da marcação deu no Cruyff e aí o adversário quitou chegamos aí a mais uma vitória chegamos a quarta vitória 4 barra 2 dominamos o jogo completamente tá o único chute do cara no gol foi gol outra coisa que eu percebi que os meus adversários quando chega chega para fazer mesmo é tipo a maioria dos jogos que a gente que eu analisei né depois do depois do jogo eu percebi que as vezes o cara chutava duas vezes e fazia dois gols então é algo que a gente tem que tentar entender o que pode estar acontecendo é mais um jogo em casa como eu citei para vocês muitos jogos em casa não sei porquê confesso que não sei porquê então vamos lá Ronaldo deu no SM olha achou o Cruyff o Cruyff tentou levantar a bola sobrou para o Cruyff deu no Ronaldo opa cruzadona caixa outra coisa galera teve poucos gols de bola sobrada tá vendo aqui foi mais e eu até acho que eu sei porquê pelo fato de eu estar jogando mais aberto eu percebi que eu estou jogando muito exposto com as linhas muito altas acaba que eu tenho menos jogadores na zaga então tipo aquelas rebatidas aquelas sobradas quase não acontece é mais jogada de contra-ataque jogada que o cara vem tocando a bola o Cruyff é mais uma sobradinha para mim ali ó caixa quando você tem muitos jogadores na zaga acaba que a bola bate em um bate no outro e dependendo se a máquina quiser ela vai sobrar para o seu adversário 2x1 lá vem o Crespo meu Deus Neymar nossa que marcação bizonha que eu fiz ali com Valdini 2x2 lá vem o adversário nossa olha o Neymar que carrinho na raça linda CR7 Cruyff caixa essa dupla ela é muito perigosa mano muito muito perigosa escanteio bom seguimos tirar a bola a bola foi lá no Lenle Kovacic Bergwijn nossa o cara sapateou ali na minha zaga 3x3 vamos para o último lance do jogo será será que agora eu que vou tomar no último lance nossa como que o SM não pegou aquela bola de novo galera analisando aqui já é o segundo jogo já é o segundo gol que o SM poderia ter interceptado e nada aí o cara fez no último lance do jogo não tinha o que fazer e infelizmente perdemos mais uma partida bom vamos para a terceira derrota e galera essa é sem nenhuma sombra de dúvidas o pior início do futexampions já tinha muito tempo que eu não sabia o que era perder três partidas estão no início assim chegamos na semana passada nós chegamos no domingo chegamos acho que 11 barra 3 e agora a gente está 4 barra 3 então já estamos numa situação complicada um time todo ouro agora quase todo ouro a maioria ouro então vamos ter que rever os nossos conceitos rever algumas coisas importantes ali já notei uma falha bizonha com o S&M acho que aquilo ali não pode acontecer e também notei que estou jogando com as linhas muito altas lá vem o Maldini roubou a bola aos 12 minutos o Maldini faz o primeiro gol Alex Telles deu no Neymar 4 jogadores muitos jogadores na área o Gullit eu acho que ele não poderia estar ali acho que o Gullit está subindo muito a bola sobrou o S&M fica mas como o Gullit sobe muito acaba que no contra-ataque acontece isso daí onde o Gullit está é só o S&M para marcar apesar que a minha zaga não sei o que aconteceu foi todo mundo para um lado só e o Benhead aproveitou estava 2x0 2x1 lá vem o adversário de novo e a gente vai tomar o segundo errei de novo ali com o Maldini o cara chutou da entrada da grande área até Stegen poderia ter facilmente defendido essa bola também agora olha o que eu fiz galera olha o que eu fiz e olhando depois do replay eu coloquei para o lado só que eu poderia ter colocado mais para o lado para sair jogando infelizmente foi um vacilo aí conseguimos empatar aos 68 minutos estamos ali no acréscimo agora o Gullit me tocou a bola errada o time estava saindo para o ataque aí tomamos um contra-ataque fulminante olha isso cara nitidamente a minha marcação ela está ridícula ridícula perdemos dois jogos seguidos dois jogos seguidos então ficamos 4x4 nesse momento certo? então foram quatro derrotas e quatro vitórias caralho mano tinha muito tempo que a gente não ficava assim muito, muito tempo defendendo de forma completamente errada não sei porquê confesso que não sei porquê formação eu estava jogando praticamente na mesma formação na semana passada estava muito, muito melhor vamos para o nono jogo o nono jogo ó mais um jogo em casa mais um jogo em casa caralho mano é muito jogo em casa o Cruyff deu no Gullit o Gullit deu aquela acelerada caixa o Cruyff de novo repara como que o Gullit está sempre lá em cima então assim não sei se isso é bom não sei se isso é ruim o Cruyff o adversário não defendeu ficou fácil para o Cruyff nossa aquele finesse maldoso ali do Cruyff bom finalizamos o jogo o cara não quitou 6x0 no placar o adversário não mostrou nenhuma reação foi um jogo que dominamos completamente o Cruyff fazendo aí o seu hat trick realmente levou a bola para casa porque mereceu vamos tentar ver as estatísticas do jogo acredito que tenham sido absurdamente ao nosso favor porque 6x0 é um placar muito elástico realmente foi absurdamente dominado gostei muito da precisão no passe vamos aí para o décimo jogo estamos 5x4 repito o pior início da nossa WL aí temos um time bom mano no meu ponto de vista o melhor time que nós enfrentamos nessa WL olha o time o time bem equilibrado no meu ponto de vista um dos melhores times que enfrentamos nessa WL e aí mais um jogo em casa rapaz não sei quantos foram mas a esmagadora maioria até agora só me recordo de um jogo feito fora de casa aí o Neymar tocou Bellerin Neymar ele estava lá atrás tocou errado ele saiu jogando errado dando Cruyff é amigo aí não tem jeito Ori underline mal apertou pause aos 17 minutos e Quitou simplesmente isso não entendi galera porque o adversário quitou ele estava melhor do que eu na partida aliás estava muito bem na partida não entendi porque ele quitou achamos um gol ali mas era um jogo que tinha tudo para ser muito muito bom em termos de estatísticas não dá para poder analisar porque foi muito no começo que ele quitou vamos reativar aqui a nossa facecam então galera foram esses aí os melhores e os piores momentos a primeira parte aí os nossos primeiros 10 jogos lembrando que esse vídeo ele foi gravado em live tá a gente está começando aí a nossa live depois de 11 depois de 11 horas então 11 11 e meia meia noite dependendo como está a nossa programação para tentar jogar mais leve e também é um horário mais safe para a gente poder fazer a nossa live vizinha falando falando sobre identificação dos nossos erros defesa cara defesa estou defendendo de forma ridícula ridícula temos que melhorar isso daí outra coisa percebo que o meu time está muito avançado então quando o cara vem no 1-2 não dá tempo de voltar então acaba que o cara constrói jogadas muito rápido não sei se isso não sei se a correção desse problema é só recuar o time ou se é melhorar a marcação ok na semana passada fizemos jogos muito melhores do que esses fizemos resultados muito melhores chegamos 11-3 então sim não se compara fizemos 10 jogos ali e fizemos 6 vitórias com 4 derrotas ou seja um desempenho muito inferior ao desempenho da semana passada temos que corrigir isso e levando em consideração que na semana passada tínhamos o mesmo time a mesma formação enfim jogamos bastante durante a semana então não foi falta de treino foi simplesmente um apagão que aconteceu ok falando em termos de criação temos que corrigir o erro de passe no meio de campo porque quando você erra uma criação de jogada se torna muito difícil porque o seu time está saindo para atacar e aí você erra o passe e você dá um contra-ataque fulminante para o adversário então se o adversário tiver ali alguns jogadores rápidos torna muito muito difícil de defender isso ok em termos de finalização temos que ter uma criatividade uma criatividade melhor tá então assim talvez seja interessante estudar alguns combos de dribles porque muitas vezes a gente chega lá para poder atacar e é sempre a mesma coisa é um passe é um ball roll é um drag back a gente tem que evoluir isso daí também sentir falta de criatividade na hora de finalizar beleza? galera vou ficando por aqui vejo você aí na nossa segunda parte dos melhores e piores momentos do Fute Champions um forte abraço tchau fui tchau 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 tchau